Mata! Mata! Emoção! Assim não sei de matar! Ai! 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 Reliça! Reliça! Então, vamos começar! Vamos começar! Emoção! E Camille! Emoção! Emoção! Achei não sei te matar Ai, sete bem Ai, ai, sete bem Melisar, melisar Achei não sei te matar Ai, sete bem Ai, ai, sete bem Achei não sei te matar Vou encorajar e vou crescer a sala E moça, moça Achei não sei te matar Ai, sete bem Ai, ai, sete bem Melisar, melisar Achei não sei te matar Ai, sete bem Ai, ai, sete bem